Para o clube em si, obviamente toda a gente está, acho que é notório na forma de toda a gente estar dos jogadores do Sporting, da equipa do Sporting, dos adebs do Sporting, pode-se dizer que toda a gente está desesperado por vencer, não terá impacto, temos menos uma competição, mas ainda temos essas competições para ganhar os tais títulos que queremos. Não vamos fugir àquilo que dissemos no início, é obrigatório e vai ser obrigatório ganhar títulos este ano. Temos menos uma, obviamente temos mais pressão porque há menos um título, mas também não mudaria aquilo que nós queremos fazer ganhando hoje, ainda a final, ganhando a final, não mudaria nada, simplesmente poderia dizer que já voltámos a ter títulos e o ambiente seria diferente, mas a pressão é a mesma, nós queremos ganhar os outros títulos em disputa. O que falhou foi os golos. Não há muito, eu não consigo dizer o que é que falhou, acho que a seguir ao golo do Braga tivemos ali algo perdidos também, porque eu mexi quando devia ter deixado a equipa a sentar e depois aí poderíamos ter feito qualquer coisa. Eu já tinha aquela sugestão mais ou menos na cabeça, caso tivéssemos que acelerar o jogo para não ir a penaltis, porque eu sentia que nós estávamos por cima e tivemos muitas oportunidades para fazer gol. Portanto, o que falhou foi que na única oportunidade que o Braga teve marcou, nós tivemos muitas oportunidades e não conseguimos. Olá Ruben, amiga do Moral do 0-0, duas questões, o porquê de ter retirado o Coates, quando muitas vezes na prestação dele pelo Sporting é utilizado como arma mais no jogo direto e em momentos em que o Sporting está em desvantagem, e também como reage a esta reação final dos adeptos da equipe do Sporting, aliás, que mostraram um grande apoio e emocional, acredito eu que eles ficaram satisfeitos com a divisão, menos com o resultado. Acho que é muito óbvio, há jogos que uma equipa é superior, mas há vários momentos em que não está a dominar o jogo e depois com o resultado os adeptos não ficam satisfeitos, de certeza que não estão satisfeitos com o resultado, perdemos um título, mas foi tão óbvio durante o jogo que nós queríamos muito ganhar, que jogámos bem, que por não sermos fortes na finalização hoje, perdemos o jogo e os Sportingistas, vê uma equipa a dar tudo, apoiam, porque sabem também que há mais títulos em jogo e isto não acaba aqui, temos agora 4 meses para um sprint final, para fazer o máximo. Em relação ao Coates, simplesmente houve o golo do Braga, nós queríamos meter mais um jogador na frente, o Coates sai porque também nós agora temos dois avançados que podem preencher essa parte na área e mesmo assim com o Braga a juntar-se, nós tínhamos que ir pelos corredores para tentar entrar na defesa do Braga, depois com o Trincão a jogar no lugar dos gaios, nós íamos pressionar homem para homem à frente e com o Bel Ruiz a entrar, ia ficar homem para homem atrás e eu queria 3 jogadores mais rápidos para fazer esse trabalho e portanto às vezes o estandador acerta hoje, parece-me a mim que a equipa jogou, foi sempre melhor que o Braga, mas o pior momento foi quando ainda não assentámos essas alterações, o que não nos ajudou no fim do jogo. Ruben, boa noite, António Pedro Carvalho em direto para a RTP3. Falou aí no desespero por títulos, sente que esta era a competição, entre aspas, mais fácil para o Sporting conquistar títulos? Não sei, obviamente que era mais fácil porque faltam apenas dois jogos e aí por aí é mais fácil, mas que não há essa de se ganhássemos a Taça da Liga então podíamos descansar. Nós queremos algo muito importante para o nosso clube, dissemos desde o primeiro dia, portanto eu acho que nesse sentido não mudaria nada, mudaria o ambiente, mudaria porque já tínhamos ganho um título e isso ajudava alguns jogadores ali que ainda não ganharam e é importante para nós, para aquilo que aqui vem, mas nesse aspecto não mudaria nada e não haveria um relaxamento, nem seria uma justificação para que algo falhasse. Nós queremos uma coisa, uma coisa muito óbvia desde o primeiro dia e vamos atrás dela um bocadinho desesperadamente. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, para o Leirador da CMT 20. Eu pergunto, reconheceu há pouco que a equipa andou perdida alguns minutos depois de ter sofrido o gol. Eu pergunto se faltou estofo à equipa que está sempre habituada a estar em vantagem, se esta equipa tem mesmo estofo para ser campeã e se não teme que esta derrota, que é um falhanço numa competição, tenha resultados para o resto da temporada. E o outro é, o Joqueiras às vezes deu uma sensação que parecia estar a puxear. Passa-se alguma coisa, algum problema físico com o jogador? Não deve ser, há alguns lances que é difícil ele agarrado, etc, etc. Pode ter aí alguma dor, mas depois levanta-se logo e não pareceu limitado. O estofo vamos ver no fim, podemos estar aqui a falar que tem estofo ou não. O que eu volto a dizer, olha-se muito, vocês têm que olhar para os factos, e contra os factos eu não posso estar aqui a lutar, simplesmente eu olho para os jogos deste ano e não consigo ver um jogo onde nós disséssemos assim, não fomos melhores, merecíamos perder. Há jogos mais equilibrados, mas o que eu sinto, qualquer jogo desta época, é que nós, tirando a Atalanta na primeira parte, fomos melhores. O estofo, vamos ver, porque nós poderíamos estar a falar daqui do jogo ser ao contrário, o Braga a dominar e nós a marcámos o golo, e já diriam que a equipa do Sporting teve estofo. O que interessa é o resultado, eu percebo isso, mas eu quando olho para a equipa, sinto a equipa com estofo. Isso no fim é que se vai ver, e portanto, descusamos de estar aqui a perder tempo se tem estofo e ele está contra isso. No fim vamos ver se a equipa do Sporting tem estofo. Esteve perdida 5 minutos, mesmo assim, perdida em quê? Ponta-pés para a frente, depois de segundas bolas, depois um minutinho juntava-se lá a jogar, nós perdemos aí um bocadinho o domínio, mas em nenhuma fase, em nenhuma fase do jogo, nós poderemos considerar que o Braga teve melhor. Eu acho que isso também é um facto, obviamente que não é tão palpável como o resultado, mas o facto foi que nós fomos superiores, que amanhã não vale nada, mas ajuda-me a mim para preparar o futuro. Agora, se teme que isto tenha repercussão do resto? Vamos ver, depende muito do jogo do Casapia, e portanto eu transmitirei essa ideia aos meus jogadores, e de certeza é que vamos dar uma resposta boa. A bola aqui. Ruben, boa noite, Eduardo Prosa Marques. Jornal da Bola. Primeira vez nesta época que o Sporting fica em branco, quanta de ter sido num jogo em que criou tantas e tão boas ocasiões e não conseguiu marcar. Eu pergunto-lhe se isso pode eventualmente adensar algum tipo de ansiedade para o próximo jogo, ou se por outro lado o que foi construído terá sido só uma noite? Não, no que a finalização diz respeito. E por outro lado, perguntava-lhe, porque utilizo essa expressão de estarem desesperados por ganhar no clube, perguntava-lhe se esse desespero tem que ver apenas e só com a questão desportiva, com o desejo de vencer, ou também para questões financeiras, porque naturalmente os títulos têm reflexos financeiros para o clube. Não, tem reflexo em tudo, mas eu acho que financeiramente, eu acho que também vocês podem ver pelas contas, que o Sporting está bem orientado e temos vários jogadores com muito valor, a minha parte não é financeira, eu preocupei-me mais no início de quando chegámos cá, porque sabia que precisávamos de dinheiro para fazer o que estamos a fazer, neste momento eu não tenho qualquer tipo de problema disso, estamos desesperados, e quando eu digo desesperados, nós sabemos bem o que queremos fazer, agora estamos desesperados porque temos de estar, porque é um clube grande e nós queremos muito vencer. Eu acho que quando a bola começar a rolar no próximo jogo com o Casa Pia, é uma história diferente, e depois nós controlamos essa história, portanto depende da nossa forma de jogar com o Casa Pia, que eu tenho quase a certeza que vai ser com a mesma intensidade e ainda com mais fome. Mais duas questões, o Flácio Scott. Olá, Sr. Rodrigo Quimbra para o Flácio Scott. Um pouco insistindo na questão do meu colega, que de facto esta é a primeira vez que o Sporting não consegue marcar, apesar de depois no lado contrário a equipa ter sentido menos oportunidades ao adversário, mas já olhando também para esse jogo do Casa Pia, que impacto, que trabalho é que há a fazer agora nesta fase para enfrentar já este próximo jogo do campeonato, que é onde o Sporting vai defender a liderança, e é um jogo muito importante, acredito eu, para a sua equipa. O que é que há a fazer, apesar de sabermos que as equipas vivem momentos bons, momentos maus a longo da época, mas que trabalho é que há já para fazer para mudar esse chip? O que há a fazer é que os Sportingistas vão encher o estádio, quase de certeza. Nem sei quando é que é o jogo. Tem ideia. Passava que era terça-feira e... E, portanto, encher o estádio, recuperar as forças, e assim que a bola rolar, ir atrás da bola com mais fome. Volto a dizer, nós queremos muito ganhar, mas sabemos o que é que temos que fazer. E temos que pensar em cada jogo, estamos na frente ganhando, seguimos em frente, ainda vai haver muita coisa até ao fim do campeonato, mas são quatro meses onde toda a gente aqui vai dar o máximo para conseguir os objetivos. A última questão, alguém mais? Depois que eu reparto. Olá, Ruben, Rafael, só aos recordes. Há uns tempos disse que o Eduardo Quaresma precisava de fazer mais exibições, como aquela que fez com o Porto, de forma mais regular. Ele tem jogado mais, pergunto-lhe se também tem visto o Eduardo conseguir ter essa regularidade que tinha apontado, e pergunto-lhe também sobre o POT, porque disse ontem que estava em dúvida, hoje jogou, fez os 90 minutos, queria-lhe perguntar se teve de fazer algum forcing ou se estava sem pressão. Não, em relação ao POT, o POT teve uma coisa que não é muscular, nem é, o POT cortou-se no pé e teve que ser cozido, o POT jogou hoje cozido no pé. E portanto, aí, eu não tive de forçar nada, porque eu não sou de forçar, quando o jogador não se sente bem, eu fui jogador e é difícil jogar. Fez um excelente jogo e é em sacrifício. Depois a outra pergunta. O favorito do Quaresma. O Quaresma, nem precisava responder. Eu acho que vocês viram os jogos, têm visto os jogos, que têm sido, acho que, uma surpresa para toda a gente. Eu, que o conheço bem, a forma como joga, como ataca, como consegue ir buscá-los, como é, sai um e atra o outro fresquinho e ele continua a capacidade física dele, eu acho que não é preciso o treino de eu estar aqui a dizer, é muito óbvio, da capacidade que ele tem demonstrado nos últimos jogos. Obrigado. Obrigado.